Oi pessoal, hoje eu trouxe a aula de uma linda flor de crochê, facinho de fazer. A aula de hoje é dessa linda flor bela. É um modelinho bem delicado e facinho de fazer, pra quem tá aprendendo é ótimo. Ela fica pronta rapidinho, vocês vão ver que é legal de fazer essa flor. Aqui vocês podem ver que eu fiz três flores. Essa primeira eu fiz com o barbante número seis, vocês podem ver que ela fica bem grande. Essa aqui do meio é linha Anne, ela fica muito bonita, só que ela fica menorzinha. E essa rosinha aqui, linha Cleia, já é um pouco mais delicada. Aqui só vai mudar o tamanho, mas os pontos é tudo o mesmo. Se você for fazer com o barbante seis, vai o mesmo tanto, o tanto faz dessa como dessa aqui, tudo o mesmo tanto. Vem comigo pra gente começar. Vou tá fazendo ela com o barbante número seis. Pra trabalhar com esse barbante, eu vou usar agulha 3.5. Primeiramente, vocês vão fazer o anel mágico. Ó, põe aqui atrás, depois passa aqui, pega o de trás aqui, puxa pra cá. Agora aqui, agora vocês vão fazer três corentinhas. Uma, duas, três. Aqui dentro, você vai colocar 17 pontos altos, 18 com esse primeiro que eu fiz aqui de corentinha. Então, eu vou contar, eu já vou contar ele, ó. Dois, tem que dar 18. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezoito ponto alto aqui dentro. Agora, vocês vão contar um, dois, de três corentinhas aqui. Você já vai fechar com ponto sem laçar. Aí, vocês vão subir. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis corentinhas. Aí, você vai contar um, dois, no de três, você põe um ponto sem laçada. Depois do ponto sem laçada, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, você vai contar um, dois, no de três, você coloca mais um sem laçada aqui, ó. Ponto sem laçada. Aí, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, você vai contar um, dois, três. No de três, você já vai colocar mais um pontinho sem laçada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa flor aqui tem que dar seis pétalas. Essa daqui já é de quatro. Uma, duas, três. Aí, você vai contar mais seis corentinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, você vai pular um, dois, no de três, você já vai por aqui, ó. Ó, fiz um ponto sem laçada. Agora, você vai fazer seis corentinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, vocês vão pegar aqui, ó. Aqui, aí, já termina a segunda volta. Ó, essa flor tem que dar seis pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pra começar, vocês fazem só uma corentinha aqui, ó. Depois, você vai erguer um ponto alto aqui, ó. Tem que dar seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Agora, aqui no cantinho, você faz uma corentinha, né? Aí, você vai pegar aqui, ó. Vai pegar aqui um pontinho sem laçada, ó. É, nesse ponto sem laçada, você vai colocar outro em cima. Então, agora, você vai fazer uma corentinha e já vai começar o outro, o outro bloquinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Seis pontos altos, né? Agora, você faz uma corentinha no finalzinho aqui, ó. Já vai pegar aqui dentro do ponto sem laçada, ó. Tira aqui. É um ponto sem laçada em cima daquele que eu fiz primeiro, ó. Tá vendo? Agora, aqui, você faz uma corentinha e já vai subir seis pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Uma corentinha. Agora, coloca aqui um ponto sem laçada. Em cima do ponto que eu preguei aqui, ó. O processo dessa volta é esse. Eu vou finalizar aqui e já retorno. Ó, já tô terminando as seis pétalas. Agora, eu vou terminar aqui, ó. Aí. Ó, vocês terminam aqui com o ponto sem laçada. Agora, vai fazer dez corentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove, dez. Depois das dez corentinhas, você vai pegar aqui onde eu fiz o ponto sem laçada, ó. No cantinho. Aí. Em todos os cantinhos aqui, vai ser os pontos sem laçada. Agora, você vai contar dez corentinhas de novo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, você vai vir aqui, onde tem esse pontinho sem laçada, pregar mais, mais outro pontinho sem laçada. Aí. Assim, ó. Vai ficando assim, ó. Tá vendo? Você faz dez corentinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aí, você vai pegar aqui no pontinho sem laçada, ó. Tá vendo? Eu vou seguir com esse processo, finalizando, já retorno com vocês. Terminei mais uma cadeira da nossa flor, ó. Essa que eu vou fazer é a última cadeirinha, ó. Você vê como rapidinho de fazer? Aqui, eu terminei com ponto sem laçada. Agora, aqui dentro, vocês vão fazer assim, ó. Vamos puxar aqui, né? Esse que eu fiz aqui dentro é um pontinho sem laçada. Agora, você vai contar um, dois, três. Aqui, ó, três corentinhas. Agora, aqui, vai fazer mais cinco pontos altos, contando com o da corentinha, vai ter... Tem que dar seis. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, aqui, agora, você vai fazer três corentinhas. Uma, duas, três. Agora, aqui, vocês vão pegar aqui e aqui, ó. Fazer um picôzinho. Aí. Agora, aqui, vai fazer mais seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos altos. Agora, aqui, você vai pôr um pontinho sem laçada, ó. Tá vendo? Ó, uma pétala já tá pronta. Ela fica desse jeito. Aqui, pra vocês começarem o outro, vocês fazem uma corentinha, né? E aí, já começa aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, você vai fazer três corentinhas. Uma, duas, três. Aí, você vai pegar aqui, ó. Dentro desses dois aqui, ó. Tá vendo? Pega aqui, puxa. Fazer um picôzinho aqui, ó. Agora, aqui dentro, você vai pôr mais seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, aqui, você vai pegar aqui, um ponto sem laçada. Ó, pra começar a outra pétala aqui, vocês lembram que tem que fazer mais uma corentinha só aqui, ó. E aí, puxar aqui, ó. Tá vendo? O processo dessa volta é esse. Eu vou terminar e já retorno com vocês. Ó, fiz os seis pontos altos. Agora, eu vou terminar aqui, ó. Um ponto sem laçada. Agora, vocês fazem uma corentinha, né? E vai cortar aqui, ó. Eu gosto de deixar ele aqui pra me amarrar com esse aqui. Com esse aqui, ó. Agora, eu vou fazer ele lá embaixo. É, eu tô passando ele por dentro aqui, pra amarrar nesse aqui, ó. Aqui, é só você dar dois novinhos. Agora, você já pode cortar. Pessoal, já ficou pronta a flor. Ó, rapidinho eu fiz, tá vendo? Se você fizer várias flores dessas daqui, emendar uma na outra assim, ó, dá pra fazer um caminho de mesa. Você pode colar ela num tapete, ou se não, nem vidro. Se você colar ela num pote de vidro e fazer as folhas verdes, colocar aqui, vai ficar lindo. Se você gostou da minha aula, compartilha esse vídeo com o pessoal. Deixa seu gostei. Inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau.